Sim, estou muito, muito feliz. Não esperava. Este dia é um dia muito especial, com uma boa surpresa. Eu não tenho palavras sequer. Foi uma prova para a qual eu trabalhei muito, concentrei-se muito. O Bruços é aquilo que eu também gosto muito de fazer. Vi que havia recordes muito, muito especiais, mas para mim motivam-me ainda mais e dão-me ainda mais orgulho. Eu não tenho mais palavras, não tenho mais palavras. Eu não esperava. Na verdade, eu sentia muito forte. Esta é a prova que eu gosto muito. O apoio que vocês me deram também me trouxe ainda mais força, mais concentração e a técnica, a força, a velocidade, o esforço, foi uma forma de eu também poder alcançar aquilo que alcancei. Efetivamente.